Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha do pó mais rico da vida que eu tenho aqui na minha coleção e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Bom gente, bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Eu estou somente com a base aplicada. A base que eu estou usando hoje é a base da Dior, a Air Flash da linha Backstage. A minha cor é a 7N. Eu acredito que a resenha já tenha ido ao canal. Se não foi, vai em breve, não se preocupem. Mas o pó que eu quero trazer a resenha para vocês hoje é o famoso, famoso, maravilhoso pó da Chanel. Pronto. O pó da Chanel, que é um pó super rico, super divino, super maravilhoso. E eu já comentei sobre ele no vídeo de pó translúcido. Se vocês não viram, clica no card. A minha cor é a cor 40 Dore, tá? Que é uma cor mais apropriada para o meu tom de pele. Se eu não me engano, esse pó é vendido em 3 tons. O meu eu comprei com a Lully Makeup há muito tempo atrás. Eu não me recordo exatamente o valor dele. Mas é um pó caro, tá? Eu posso dar uma olhada aqui e vou deixar passando aqui no card para vocês. E assim, de todos os meus pós, uma das coisas que eu comentei sobre ele é que é um pó extremamente fino. De todos os meus pós, esse é o pó que tem a textura mais fina e ele tem um leve acetinado. Ou seja, ele tem um... ele deixa aquele acabamento mais iluminado, mais radiante. Por conta das pequenas partículas de brilho que ele tem, tá? Então, ó, a cor dele é assim. O meu já tá aberto, né? Eu já tirei. Ele não tem cheiro como a base da Chanel. Ele não tem aquele cheiro de perfume rico, sabe? Encostei aqui, ó, a cor na boca. O cheiro dele é normal. É uma fragrância suave, tá? É um pó que vem em bastante quantidade. Ele vem com 30 gramas, tá? E há muita coisa contra dele que eu acho que a embalagem dele é muito grande. Mas, fora isso, eu vou aplicar aqui um corretivo para vocês verem a aplicação. Vou usar aqui o Shape Tape da Tarte. Essa aqui é a cor Deep. Dá uma aliviada nessas oleiras, oleiras. Ai, gente, eu acho esse corretivo tão cheiroso. Tão cheiroso. E eu vou passar aqui um pincel. Tá? Então, gente, pó translúcido, eu particularmente, na maioria das vezes, eu gosto de aplicar pó com pincel. Por quê? Porque eu acho que o acabamento ficou um pouco mais natural e também eu crio uma camada mais fina. Porém, se eu tiver naquele momento que quero que minha maquiagem dure bastante, aí eu vou fazer um bake. Aí eu posso usar aquela técnica de deixar bastante pó aqui abaixo dos olhos. Mas hoje eu vou aplicar com o pincel, tá? O pincel que eu uso é esse pincel aqui da Real Techniques, tá? E aqui, ó, já peguei um pouquinho dele. Dou aquela batidinha para tirar o excesso. E aí eu vou aproximar. Pra vocês verem aqui, ó. Então, ó, vem aqui. Eu comprei esse pó depois que eu fiz um curso com a maquiadora Ana Veiga. E meu conceito de maquiagem mudou muito em relação ao que eu conheço, o que eu aprendi. Por conta, vou botar aqui, embora eu não tenha aplicado corretivo. E reparem que esse pó, ele não acinzenta. E eu só passei nessas áreas aqui mesmo. Eu passo um pouquinho no bigode chinês também. Reparem como ele, ele dá um blue, tá? Vocês podem ver aqui que ele dá aquele blue no disfarce dos poros. Mas, mesmo assim, é uma coisa que não deixa a aparência da maquiagem pesada, tá? Eu gostei bastante desse pó. É um pó diferenciado, sim, dos outros pós no sentido de textura. Porque ele é... Olha só. Aqui a textura dele. Ele é muito fino, gente. Ele é mais fino do que maizena. Assim, pra vocês terem uma noção, mais fino do que talco. Ele é muito fino mesmo. Então, é diferenciado em textura. E ele não deixa aquele acabamento mate, super, super mate, tá? A única coisa contra é que é um pó caro, tá? Infelizmente, né? Fora este detalhe. Ele é um pó muito maravilhoso. Vocês são obrigados a comprar? Claro que não, né, gente? Aqui a ideia é testar o produto, trazer um conteúdo diferenciado pra vocês. E outra coisa, até porque esse pó é um pó bem carinho. Bem carinho. Eu achei o valor dele aqui. Eu comprei com a Lulio por R$341,00. Então, é... É caro, né? Mas, é isso que eu tava comentando com vocês. É um pó que, pra mim, ele é um pó diferenciado, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham conhecido aí um pouquinho do pó da Chanel. Pó de rica. Em pele negra. E espero que vocês tenham gostado. Ah, uma outra coisa importante também sobre esse pó. Como ele tem esse tom que, pra mim, ele não é um tom nem muito quente e nem muito frio. Ele é um tom que fica, pra mim, ali na zona neutra. Então, pessoas de pele mais escura, um pouco mais escura que a minha, melhor dizendo, vai conseguir usar esse pó, sim, de boa. Porque ele não fica, assim, tão... um subtom tão diferente. Agora, se a pessoa for muito, mas muito escura, eu aconselho, sim, que, de repente, misture com outro pó, pra dar um efeito... Não dá um iluminado tão exagerado, tão aberto, sabe? E aí, vai depender um pouco desse quão escuro é o tom de pele da pessoa. E é isso, gente. Deixa seu like. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fiquem com Deus. Grande beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.